Olá, eu sou o Rui Badaró e estou com o João Maçano, e juntos trazemos para vocês os Diálogos Luso-Atlânticos, e hoje conversaremos sobre o dia 19 de maio, o Dia do Advogado. Olá, João, tudo bom contigo? Tudo bem, Rui, e por aí também? Por aqui, em terra Brasílis, tudo caminhando, já entramos no inverno praticamente, e aí em Portugal, imagino calor, a vento, em poucos. Estamos a entrar no Vral agora, quase. Muito bem, excelente. João, hoje vamos conversar um pouco sobre o dia 19 de maio. 19 de maio, data que comemora-se o Dia do Advogado, do Estudante de Direito e do Profissional do Direito, tanto em Portugal quanto no Brasil. E cabem algumas breves considerações sobre este dia. 19 de maio de 1303 foi a data de falecimento de Saint-Yves de Quirminar, e Santo-Yves é o padroeiro da advocacia. Nasceu em Tréguier, na França, na região da Bretagne, em 1253, e exerceu a função de juiz, tendo sido extremamente comemorado e dado atenção às questões de justiça. O que você pode nos dizer, João, sobre o Dia do Advogado em Portugal? Nós em Portugal amanhã vamos ter, amanhã não, depois de amanhã vamos ter as comemorações do Dia do Advogado, e é sempre uma data em que é importante refletir sobre o papel do advogado e sobre a relevância do advogado na sociedade. Nós estamos a atravessar, estamos a sair de uma pandemia, ainda nem sequer percebemos se saímos ou se vamos reentrar numa nova vaga. Estamos aqui ainda a tentar perceberem que posicionamento vamos ficar. No entanto, cada vez mais se sente que o advogado é alguém que é muito importante na sociedade, porque com tantas mudanças caóticas, involuntárias, que têm vindo a acontecer, muitas das vezes até os próprios advogados esquecem que somos mediadores de e para a sociedade, e que temos que colocar o nosso conhecimento e a nossa experiência ao lado do cidadão e ao serviço do cidadão para que diariamente se procure fazer com que o cidadão conheça os seus direitos e exerça os seus direitos e tentando evitar os conflitos, quando possível, através da chamada advocacia preventiva. Eu penso que se deveria procurar fazer algo em relação ao sistema judicial e que o advogado tem um papel importante nessa situação, na medida em que infelizmente diz-se, e está na Constituição, que a justiça é administrada em nome do povo, mas o que se passa é que o sistema judicial se esquece que é para o povo que faz e que decide, e acho que estamos numa fase em que a confiança no sistema judicial está em baixo, em Portugal, as pessoas não acreditam no sistema e é a altura de tentar conquistar as pessoas e para isso os advogados desempenham, quanto a mim, um papel fundamental. Eu já pensei em que porque não termos e criámos a figura do advogado de família que acompanharia a vida da família, a vida das pessoas, ao longo dos tempos, nas suas diversas fases, para que as pessoas tenham um acompanhamento, sempre precisam de exercer os seus direitos, nas várias fases da vida era algo que faria todo o sentido que acontecesse e as próprias empresas tivessem um acompanhamento ao longo da vida e para isso temos que lutar para integrar uma imagem positiva na sociedade da advocacia e para que as pessoas percebam que é mais fácil resolver as questões prevenindo litígios do que esperando pelo judicial, que é sempre uma fase de conflito aberto em princípio e em que de facto é mais difícil conciliar, é a tal questão que é mais fácil preveni-lo do que entrar em conflito e para isso acho que tem que haver muita pedagogia, tem que haver muita sensibilização das pessoas para a cidade do advogado, o advogado de facto faz a diferença se houver o recurso aos seus serviços em algumas situações da vida, por exemplo, imaginemos o casamento de uma pessoa, se houver uma convenção antinupcial que regule em caso de litígio o que é que acontece, provavelmente será mais fácil a resolução da situação em caso de divórcio do que se andarmos, desculpa uma expressão, todos a discutir quem é que fica com o quê quando o casamento acaba e há um divórcio e aí naturalmente já não é tão fácil como antes do casamento estabelecer um acordo entre quem pretende esse casamento. É um exemplo, imaginemos que numa empresa há uma situação laboral, é muito mais fácil fazer um acordo antes de chegar a um tribunal de trabalho do que deixar a situação arrastar-se para um tribunal de trabalho. Há vários exemplos que, questões laborais que muitas das vezes podem ser prevenidas se quem tem que decidir conhecer a legislação com o apoio de um advogado, eu acho que a sensibilização para o não recurso ao judicial passa muito pelo conhecimento de parte a parte de direitos e obrigações, porque todos temos direitos e obrigações e muitas vezes desconhecemos e ninguém é melhor que o advogado para fazer esse apoio. Em Portugal nós estamos a passar por uma situação em que por força da pandemia eu diria que as pessoas aceitaram de forma acrítica lesões aos direitos e ao núcleo essencial dos seus direitos, ou seja, o que se ouve muitas das vezes é tem que ser assim porque estamos em pandemia, a minha saúde é mais importante que os meus direitos, também já ouvi isto, já ouvi que a saúde é mais importante que a constituição e por advogados, também já ouvi, e isto preocupa-me. Também ouvi outra coisa que é, eu prefiro estar seguro e haver uma intrusão nos meus dados pessoais, ainda que ilegal, ainda que ilegal, e isso assusta-me porque é como se nós dissessemos, em todas as circunstâncias, ainda que haja uma mera, remota situação que possa colocar em causa a saúde ou a segurança e muitas vezes nem sequer há essa ameaça, as pessoas dizem tudo bem, não há problema e é este espírito que eu acho que tem de ser combatido porque muitas das vezes algumas das coisas que foram feitas até em Portugal com base na tal tendência para defender a saúde das pessoas, como as restrições à circulação, nós tivemos situações de decisões que toleraram ilegal, restrições que foram feitas por resolução e são ilegais e as pessoas parecem aceitar situações em nome de razões sanitárias, securitárias, quando muitas das vezes essas razões não impõem aquela restrição e esta é uma grande questão. Os advogados têm que assumir a sua posição na sociedade e dizer basta quando é para dizer basta e se uma restrição aos direitos das pessoas for claramente ilegal ou inconstitucional o advogado tem que se levantar e dizer isto não é possível e o sistema judicial tem que ter uma resposta em tempo, as respostas não podem vir depois da situação sem qualquer aplicação prática. O que eu acho que tem que acontecer é as pessoas têm que ter a consciência dos seus direitos e o sistema tem que dar uma resolução rápida aos seus direitos e há violação dos direitos. A resposta tem que ser rápida e eficaz. Imaginemos outra coisa que se tem verificada em Portugal e no Brasil também têm a certeza que sim, que é a questão das redes sociais e da violação dos direitos das pessoas através das redes sociais. Eu, tu, nós podemos ser insultados nas redes, chamarem-nos tudo e mais alguma coisa e o sistema não tem forma rápida de reagir. Isto não pode ser. Têm que ser criados meios expeditos de defesa dos direitos das pessoas. Nestas situações o sistema tem que se adaptar às novas formas de comunicação que permitem uma divulgação irrestrita de qualquer insulto, qualquer difamação ou outra situação e isso dá às pessoas uma sensação de insegurança, de indefesa perante tudo o que acontece e isso não pode ser assim. Acho que o sistema tem que se defender e tem que defender as pessoas e nas situações, por exemplo, de lesões de direitos através das redes sociais é fundamental a haver um meio de defesa expedito em que alguém que é difamado, insultado e se verifique que constitui crime, tem que haver um meio rápido de reação e não pode ser o tradicional ritmo da justiça que entretanto permite a perpetuação do insulto e da difamação, por exemplo, na rede. Não sei o que é que tu achas sobre isto, mas acho que estamos numa altura em que temos que combater esta falta, como já falámos no outro programa, de reflexão crítica e de aceitação, diria eu, a crítica de lesões abusivas de direitos. João, olha que interessante. O que estás a dizer, e fique à vontade para me corrigir ou para emendar o que vou falar agora, é que a função do advogado é a de catalisador. Catalisador daquilo que diz a lei, catalisador daquilo que o direito posto nos apresenta para traduzir a mensagem e fazer com que todo o povo, toda a população compreenda que existem direitos e existem obrigações e com base nisso é que devem, por meio e por óbvio de um bom senso, faltarem as suas respectivas vidas. E daí, essa ideia de planejamento, de planejar o advogado familiar, como você falou, no sentido de acompanhar todas as fases da vida de uma família, o planejar dentro de uma empresa, a presença de um advogado para colaborar, para servir de catálise, de catalisador, no sentido de traduzir aquilo que diz o direito e as posturas a serem adotadas, seja no seio da família, seja no seio da empresa, é de suma importância. E é imprescindível compreendermos também que a formação desse profissional é de suma importância, porque o direito, enquanto ciências sociais aplicadas, enquanto ciência jurídica, ele se presta a necessariamente fazer com que a pessoa que o estuda, que estudam as ciências jurídicas, possa realmente apresentar o direito, advocar e verbalizar o direito e, por tabela, fazer a defesa de alguém ou de alguns ou de empresas ou de pessoas jurídicas, o que for. Mas, João, tem uma preocupação muito grande, retomo, é a questão da formação. Excessos de cursos jurídicos, como é o caso do Brasil, por vezes faz com que nós desaguemos num cenário não muito bom, onde muitos em que pese tenham a denominação bacharel em direito, bacharel em ciências jurídicas ou ciências jurídicas e sociais, e depois comecem a advogar, tragam situações como estas últimas que você citou em sua fala, de colegas nossos, advogados, que fazem defesas daquilo que não é defensável, que toleram o que não é tolerável. E isso também me preocupa muito. Notadamente, porque, num momento de pandemia que vivemos nos últimos dois anos, parece-me que estas posturas aumentaram demasiadamente. E neste 19 de maio que está por vir, dia do advogado, dia de Santo Ivo, Santo Ivo era ponderado e ele trazia como máxima para aqueles que atuavam na área jurídica, a ponderação, o bom senso e é com essa tônica que devemos, enquanto advogados, pautar nossas vidas e nossas respectivas atuações. Concorda, João, é isso? É isso mesmo. Eu entendo, como tu referiste e bem, que a formação é essencial para que os direitos que o cidadão sejam melhor defendidos. E acho que estamos num período muito crítico. A pandemia veio sublinhar as tensões existentes entre direitos e tendências securitárias e outras para restringir os direitos das pessoas. E muitas das vezes a justificação que é dada não justifica tal restrição, ou pelo menos com a extensão que muitas vezes é feita, é essencial que o direito seja claro, é essencial que principalmente em momentos de crise o direito se afirme e para isso os advogados são fundamentais, porque não nos podemos esquecer no sistema judiciário nós temos vários agentes, mas o juiz é importante, o magistrado do Ministério Público é importante, mas quem leva em princípio aos tribunais as pretensões dos cidadãos são os advogados e a responsabilidade de passar para o tribunal a posição dos clientes é obrigação do advogado e isso quanto melhor a formação, melhor passará a pretensão. Logo, o nosso papel quanto a mim é fundamental e isto também já foi dito por um juiz, que o juiz decide, mas o advogado é que leva a pretensão e portanto o advogado nunca pode deixar de defender os direitos das pessoas, a defenderem a sua pretensão em tribunal ou no dia-a-dia e para isso a formação é fundamental, é fundamental que neste dia de São Ivo o advogado tenha consciência e lute para reconhecerem a importância social do advogado e isto começa no nosso núcleo mais próximo, é fundamental que os advogados vão para a sociedade, expliquem à sociedade para que é que servem, qual é a sua função social e para que é que no fundo nós somos preparados. Nós somos preparados para defender os direitos das pessoas, ajudar as pessoas a saberem que direitos têm e como os podem exercer. Para isso é fundamental que no meu círculo íntimo eu falo com as pessoas, com os meus amigos, com os meus familiares, com toda a gente e explico a importância do advogado e a palavra vá passando dentro da sociedade, porque muitas das vezes o que eu ouço é que, pelo que dizem, as pessoas nem sequer percebem a função do advogado e para isso é importante que o próprio advogado explique aos seus e que depois esses vão passando, vão passando, vão passando a importância de ser advogado e que o advogado, de facto, pode fazer a diferença na sociedade. Ou seja, é preciso que a sociedade tenha consciência da importância do advogado enquanto defensor, enquanto transmissor do direito, enquanto tradutor para os tribunais das pretensões das pessoas. É isso. Então, com essas palavras, eu e o querido João Maçano desejamos a todos vocês que atuam com as profissões jurídicas um excelente 19 de maio. É isso, João? É isso mesmo. Um excelente dia do advogado e da advogada, para todas as advogadas e para todos os advogados e até à próxima. Na segunda-feira voltaremos com mais uma emissão regular do nosso podcast. Até à próxima. Até à próxima. Um grande abraço. Nos vemos segunda-feira. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.